Portal Forrozão do Madeira Sempre fui na noite e nunca te encontrei E na balada te encontrei Vi seu rosto lindo e me apaixonei E aquela música tocou de novo O amor rolou de vez na noite O amor rolou de vez na noite Agora você diz que eu te traí É mentira da sua amiga Só porque eu fui dançar Na balada sem você É mentira dela, amor Te amo É mentira dela, amor Te amo E agora você diz que eu te traí É mentira da sua amiga Só porque eu fui dançar Na balada sem você É mentira dela, amor Te amo É mentira dela, amor Te amo Eu sou o nosso patrocinador, Braga Sempre fui na noite e nunca te encontrei E na balada sem você E na balada te encontrei Fiz seu rosto lindo e me apaixonei E aquela música E aquela música tocou de novo E na balada sem você É mentira dela, amor Te amo Te amo É mentira dela, amor Te amo É mentira, amor Te amo Te amo Te amo E na balada sem você 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 É mentira dela amor, te amo É mentira dela amor, te amo Agora você diz que eu te traí É mentira da sua amiga Só porque eu fui dançar Na balada sem você É mentira dela amor, te amo É mentira dela amor, te amo Agora você diz que eu te traí Portal Porrozão do Madeira Sai a noite o frio e bate o desespero Eu tenho medo Eu ligo o radiosso, o refrão E mandei pra você Lembro dos momentos que você saiu daquela porta Me deu as costas E mesmo com os meus defeitos, estou em sua mão Eu sou dependente de você Que eu vou ser Aí a noite o frio e bate o desespero Eu tenho medo Eu tenho medo Eu ligo o radiosso, o refrão E mandei pra você E mandei pra você Lembro dos momentos que você saiu daquela porta Me deu as costas Me deu as costas Mas nem esse caminhão Nem deu com as mãos Te afastou de mim Eu me deixei Eu me deixei Eu me deixei E você me traiu Quantas vezes eu chorei Como fez agora Veja como estás Pegue teu caminho Com a sorte Eu me deixei Me ame Me ame Mesmo com os meus defeitos, estou em sua mão Eu sou dependente de você De você Me ame Mesmo com os meus defeitos, estou em sua mão Eu sou dependente de você De você Portal Porrozão do Madeira Dança sensual A mulherada se amarrar Lambalha Arremece o corpo Pra lá e pra cá É fácil de dançar Lambalha Mulher boa de lambada No meio do salão Vem-me sem querer Chama atenção Mulher boa de lambada No salão é um perigo Mexe com você Mexe comigo Lambada é pra dançar Lambada é pra curtir Vem dançar Lambada Vem se dividir Lambada é pra seduzir Deixa eu ficar Lambada é dançar Quente Então venha dançar Lambada 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 Dance lambada Até o sol raiar Lambada Lambada Dance lambada Até o sol raiar Dança sensual, a mulherada se amarrar Lambada, lambada, remeche o corpo Pra lá e pra cá, é fácil de dançar Lambada, lambada Olha boa de lambada, no meio do salão Mesmo sem querer, chama atenção Olha boa de lambada, no salão é um perigo Mexe com você, mexe comigo Lambada é pra dançar, lambada é pra curtir Vem dançar, lambada, vem se divertir Lambada é pra seduzir, deixa eu ficar Lambada é dança quente, então venha dançar Lambada, lambada Dança e lambada Até o sol raiar Lambada, lambada Dança e lambada Até o sol raiar Lambada, lambada Dança e lambada Até o sol raiar Lambada, lambada Dança e lambada Até o sol raiar Portal com o Rosão do Madeira Sai uma noite a procurar de alguém Que me faz feliz como ninguém Eu estou sozinho com o coração traído Vou chorar, sei que vou sofrer Mas sei que um dia vou se arrepender E arrependida você vai pedir minha volta Oh, 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 é tarde demais Oh, 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 te quero mais Sai uma noite a procurar de alguém Que me faz feliz como ninguém Eu estou sozinho com o coração traído Vou chorar, sei que vou sofrer Mas sei que um dia vai se arrepender E arrependida você vai pedir minha volta Oh, 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 é tarde demais Oh, 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 te quero mais É boa da renovação do forró Voluntos 4 Tchau, 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 tchau E aí Saio a noite a procurar de alguém Que me faz feliz com o coração traído Vou chorar, vou chorar Vou chorar, sei que vou sofrer Mas sei que um dia vai se arrepender E arrependida você vai pedir minha volta Oh, 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 é tarde demais Oh, 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 te quero mais Vamos vamos pro JP Fecha o clube Lá de Nazaré Rondônia Portal Corroção do Madeira Vamos pro nosso amigo Chico Branco De Braga Vamos pro nosso amigo Chico Branco 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 Lá do Barro Alto Vamos pro nosso amigo Chico Branco Lá do Barro Alto Lá do Barro Alto Alto Vamos pro nosso amigo Chico Branco Vamos pro nosso amigo Chico Branco Lá do Barro Alto 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 Olha a renovação do forró Faz sucesso Movimento dos sonhos, gravando tudo Faz sucesso Molozão pro nosso amigo Valdir Tá com barro alto Portal Forrózão do Madeira Eita, Forrózão! Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira Todo mundo louco curtindo a rochadeira Todo mundo louco curtindo a rochadeira Eu chamo as novinhas pra mostrar como elas faz Eu chamo as novinhas pra mostrar como elas faz Os homens ficam loucos me olhando querendo mais Os homens ficam loucos me olhando querendo mais E o nome do maestro é José Leite Esse é o Moral Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira Todo mundo louco curtindo a rochadeira Todo mundo louco curtindo a rochadeira Eu chamo as novinhas pra mostrar como elas faz Eu chamo as novinhas pra mostrar como elas faz Os homens ficam loucos me olhando querendo mais Eu chamo as novinhas pra mostrar como elas faz Eu chamo as novinhas pra mostrar como elas faz Os homens ficam loucos me olhando querendo mais Os homens ficam loucos me olhando querendo mais Eita é nóis! Portal Rosão do Madeira Fim de semana chegou Pra balada eu vou Curtir com a moçada Já tá tudo preparado No carro só ligado Eu chamo só a stop Ninguém fica parado Fim de semana chegou Pra balada eu vou Curtir com a moçada E vou fazer amor Já tá tudo preparado No carro só ligado Eu chamo só a stop Ninguém fica parado Eita porração Essa é a banda Renovação do forró Cê vê festa No 1 e 2 E o nome do maestro É Jutereno Teclado Esse é moral A festa tá bombando O paredão lotado Renovação tocando Ninguém fica parado A festa vai ser boa Cê vai querer dançar Curtindo o forró Ninguém pode parar A festa tá bombando O paredão lotado Renovação tocando Ninguém fica parado A festa vai ser boa Cê vai querer dançar Curtindo o forró Ninguém pode parar O paredão lotado O paredão lotado O paredão lotado E vou fazer o forró Já tá tudo preparado Já tá tudo preparado No carro só ligado Eu chamo só a stop Ninguém fica parado Fim de semana chegou Pra balada eu vou Curtir com a moçada E vou fazer amor Já tá tudo preparado No carro só ligado Eu chamo só a stop Ninguém fica parado O ala especial Pra minha patroa Cê vai Diretamente de Valal Portal Corrosão do Madeira Terminei a faculdade E tudo melhorou Decidi boca de carro Na primeira grana Que entrou no modelo Comensível A capota Sobe e desce Estão gerando Para longe Para as meninas E o que se enrola 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 No capô Enrola Enrola No quentinho No motor Mexendo Mexendo Assim Assim Mexendo Mexendo Pra mandar A renovação Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Terminei a faculdade Terminei a faculdade E tudo melhorou Decidi trocar de carro Na primeira grana Que entrou Modelo Comensível A capota Sobe e desce Estão gerando Para longe Para as minas E para as minas Seu alcoeste Enrola 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 No capô Enrola Enrola No quentinho Do motor Mexendo Mexendo Assim Assim Mexendo Mexendo Com a banda Renova Salve Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Terminei Terminei a faculdade E tudo melhorou Decidi trocar de carro Na primeira grana Que entrou Modelo Comensível A capota Sobe e desce Estão gerando Para longe Para as minas Enlouquece Enrola 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 No capô Enrola Enrola No quentinho Do motor Mexendo Mexendo Assim Assim Mexendo Mexendo Com a banda Renovação Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Essa é a Renovação No corró É um show Terminei Terminei a faculdade E tudo melhorou Decidi trocar de carro Na primeira grana Que entrou Modelo Comensível A capota Sobe e desce Estão gerando Para longe Para as minas Enlouquece Mas enrola 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 No capô Enrola Enrola No quentinho Do motor Mexendo Mexendo Assim Assim Mexendo Mexendo Com a banda Renovação Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Demorou Mas peguei O meu art PT As minas Já viraram Agora vão Enlouquecer Portal Corrosão do Madeira Desistindo também, eu salto louco, muito gata Beijinho na mamãe, partindo pra balada Papai não preocupa, festinha com a galera Ela não vai voltar tarde, tá tranquila, nem espera E hoje o cantor manda beijo pra ela Ela me deixa a morte, ela se ver ela Mas exagerou, o mundo esqueceu A bebida subiu e ela se perdeu O papai pirou, o papai pirou Amanheceu o dia e a filhinha não voltou O papai pirou, o papai pirou Nove e meia da manhã e ela ainda não chegou O papai pirou, o papai pirou Amanheceu o dia e a filhinha não voltou O papai pirou, o papai pirou Nove e meia da manhã e ela ainda não chegou De vestido do meu salto alto, muito gata Beijinho na mamãe, partindo pra balada Papai não preocupa, festinha com a galera Ela não vai voltar tarde, tá tranquila, nem espera E hoje o cantor manda beijo pra ela Ela me deixa a morte, ela se ver ela Mas exagerou, o mundo esqueceu A bebida subiu e ela se perdeu O papai pirou, o papai pirou Amanheceu o dia e a filhinha não voltou O papai pirou, o papai pirou Nove e meia da manhã e ela ainda não chegou O papai pirou, o papai pirou Amanheceu o dia e a filhinha não voltou O papai pirou, o papai pirou Nove e meia da manhã e ela ainda nasceu De vestido, tubinho, salto alto, muito gata Beijinho na mamãe, batendo pra balada Papai não preocupa, vestia com a galera Ela é nova e volta à tarde, tá tranquila nem espera E no show canto, manda beijo pra ela É melhor deixar a mão pra se ver ela Mas exagerou, não me esqueceu A bebida subiu e ela se perdeu O papai pirou, o papai pirou Amanheceu o dia e a filha não voltou O papai pirou, o papai pirou Nove e meia da manhã e ela ainda não chegou O papai pirou, o papai pirou Amanheceu o dia e a filha não voltou O papai pirou, o papai pirou Nove e meia da manhã e ela ainda não chegou O papai pirou, o papai pirou, o papai pirou Portal Forrozão do Madeira Vamos só Vamos cá